DJ K1NK, o bravo da putaria, o DJ Mavic vai te passar visão Aê, aê K1NK, papo reto, tem umas mina desafurada pra caralho, né Mavic mano? Gosta de discutir com todo mundo, avisei pra essa garota Ela não escuta, insisti em bater boca, não mexe com o meu penteleão Educado, cospe nas pessoas, cospe na, cospe na, cospe na cara Cospe no, cospe no, cospe no olho, cospe no, cospe no, cospe no peito Cofe na boca, cofe no molho, cofe no peito Cofe na boca, cofe no peito Puta que pariu, meu pau é mal educado Puta que pariu, meu pau é mal educado Foi bater boca com ele e saiu com o rosto gozado Saiu com o rosto gozado Que pariu, meu pau é mal educado Foi bater boca com ele e saiu com o rosto gozado Saiu com o rosto gozado Cofe na, cofe na, cofe na cara Cofe no, cofe no, cofe no olho Cofe no, cofe no, cofe no peito Cofe na boca, cofe na boca Cofe na boca, cofe na boca Cofe na cara, cofe no molho, cofe no peito Cofe na boca, cofe na boca Cofe na boca, cofe na cara Cofe no molho, cofe no peito Cofe na boca Foi bater boca com ele e saiu com o rosto gozado Foi bater boca com ele e saiu com o rosto gozado Mano, gosta de discutir com todo mundo Eu já falei pra ela parar com isso Mas ela insiste Aí eu tive que... Ah, escuta aí, né? Fica na boca, cofe 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 na boca, co